Música Constantes são os desafios de quem empreende. E pra você, que é empreendedor e nos assiste, você sabe exatamente do que eu tô falando. Desde a concepção da ideia de um negócio, até de fato a concretização dele, estabilização no mercado, muitos são os obstáculos. Confiar no próprio potencial é uma força poderosa, pra acordar todo dia e correr atrás dos sonhos. Mas isso não é suficiente pra enfrentar longos períodos de trabalho. É no dia a dia que empreendedores lidam com o desconhecido. E quando os resultados não são imediatos ou as metas não são alcançadas, o que fazer? É o que a gente vai te mostrar agora. A Renata Paz acompanhou uma iniciativa de empreendedores adventistas lá em Santa Catarina, que tem gerado mudança na vida deles. Vamos conferir junto? É muito bom ter amigos em que há muitas coisas em comum. A conversa fluida pra falar dos sonhos, dos medos. E quando esses amigos compartilham da mesma carreira profissional, aí fica mais fácil também falar dos desafios profissionais, dos sonhos, dos planos. E aqui em Santa Catarina, nessa zona rural, afastada da cidade e em contato com a natureza, um grupo de empreendedores e empresários se juntam pra poder compartilhar da amizade. Mas para além disso, eles fortalecem a fé, porque desejam ser luz por onde passam. Nós gostamos muito de natureza, gostamos muito de ir pro sítio. E um dia nós estávamos num sítio, num lago, num lugar muito bonito. E nós pensamos, nossa, agradecemos a Deus por tudo isso. Mas por que não reunir os amigos um final de semana pra aprender mais do amor de Deus, pra fortalecer esses laços de amizade. E também os nossos laços espirituais, né? Então nós decidimos que iríamos fazer um evento, um final de semana, naquele lugar bonito e chamar os amigos. Foi assim que começou o encontro com Deus na montanha. Os empresários, as pessoas que têm recursos, eles também têm necessidades. Eles têm necessidade de carinho, de afeto, de amizade, de relacionamento. Então a sociedade, em geral, ela oferece todo o tempo isso. Oferece isso, mas longe, muitas vezes longe de Deus. Então o que nós, um dos objetivos nossos com esse evento é que as pessoas tenham momentos agradáveis, além, suprindo essas necessidades. Que as pessoas, os empresários, os médicos, eles não tenham isso somente longe da igreja. Que eles tenham isso também nesse convívio, que é o que nós estamos passando aqui, um retiro espiritual. Nós somos o fruto da sementinha que foi plantada e que deu certo, né? A gente sempre teve muito interesse de escutar a palavra, até então a gente não era assíduos em ler a Bíblia. A gente, e essas conversas que a gente tinha com o Silvano e com a Kátia, sempre nos motivava cada vez mais, que a gente falava assim, nossa, tá tudo escrito ali, é real, tá ali, tá escrito, tá aqui. E cada vez mais a gente demonstrou interesse e a gente teve essa oportunidade de ir para o Egito, de se batizar e hoje a gente não sai de casa mais sem escutar uma palavra, sem orarmos. E isso fez uma diferença na nossa vida, principalmente na minha, de transformação. Nós sabemos que os empreendedores hoje, no mundo que a gente vive, existem muitas situações que as pessoas têm que se acomodar, têm que se reestruturar, estamos vindo após uma pandemia, e existem muitas situações de fragilidades também, que muitos deles, de uma ou de outra maneira, têm que enfrentar, têm que ludibriar, têm que superar. E muitas vezes, junto com isso aqui, a fé em Deus é a que faz a diferença. A gente passou por várias provações e Deus respondeu, sabe? E assim, ele foi no, como é que é amor? No segundo tempo. No apagar nas luzes. Ele responde, sabe? Então assim, foi um ano cheio de emoções. Então eu estou aqui assim, além de feliz, porque está com todo mundo, o lugar é ótimo, a gente gosta muito das pessoas, em agradecimento. Eu chego a me emocionar, porque, nossa, só quem convive sabe da resposta que ele dá. Não é só um encontro de amigos, não é um encontro, porque isso tem, em vários momentos, não. É onde a gente separa tempo para estar com os amigos e, principalmente, para estarmos com Deus. Caminhar com Deus é a melhor e única maneira de fortalecer a fé e resistir aos altos e baixos da vida. Às vezes a gente olha para empreendedores e empresários e pensa que eles não passam por dificuldades, mas muitos deles enfrentam desafios internos, familiares e também profissionais. Estar em constante comunhão, conversa com Deus, é o que faz a diferença na vida de todos eles. A última pandemia tinha acontecido há mais de 100 anos. Ninguém tinha contado muita história de como é que era lidar com a pandemia. Então a gente teve que aprender na marra. A minha empresa é uma agência de viagens, onde nós trabalhamos mais forte o público corporativo. Viagens de negócios. No nosso setor, a gente não tem um produto na prateleira para vender. O produto na prateleira nosso, na verdade, são serviços prestados. E todos os serviços pararam. Ou seja, eu não tinha nada na prateleira para poder vender. Quantas vezes a gente pensou, será que vai dar? Diversas vezes. Mas o tempo todo era muita fé, muito joelho no chão, muito trabalho. E por mais que a gente tivesse parado por diversos momentos, porque não tinha como estar trabalhando, nós estamos gravando aqui no meu escritório. O nosso escritório ficou vazio por mais de ano. A gente vinha aqui, tinha que vir aqui no escritório para poder pegar uma coisa, pegar um material, levantar alguma coisa. E ver o escritório vazio não era fácil, não. A gente também acabou exercendo um pouco do ministério de levar esperança para muitas pessoas. Eu vi gente muito desesperada, muito desesperada. Gente que realmente não sabia o que fazer, o que ia ser a vida deles. E a gente, com muita calma, com muita oração, Deus ia acalmando o coração da gente. Tanto que ele ia acalmando o coração da gente, que quando tudo foi passando, a gente foi olhando para trás e falando assim, foi só por ele. Porque tudo o que a gente tinha feito de economias e tudo mais, não tem explicação. O melhor de tudo é que hoje eu estou podendo sorrir. Hoje o sorriso está mais tranquilo, mas os momentos de fé da gente não significa que a gente está 100% confiante e que está tudo bem. Mas a gente sabe aonde a gente pode se apegar. A frase que eu sempre usava era Deus vai deixar a gente passar por tribulações, mas ele vai sempre estar dentro do barquinho. A igreja é um verdadeiro núcleo de incentivo ao empreendedorismo. Foi o que constatou uma pesquisa sobre empreendedorismo evangélico. Nós conseguimos ver isso claramente quando a igreja contrata o trabalho de um empreendedor ou quando são promovidos cursos de capacitação. Por iniciativa, por exemplo, da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Quer ver na prática como isso acontece? Confere aí mais uma reportagem da Renata Paz. Vou medir essa porta aqui. Está dando 2 metros. 2 por 2 e 10. A gente vai pedir fazer essa porta, que agora vai ser de vidro, essa que vai sair. Francisco, pode pegar um carrinho de concreto lá e levar para o Hugo, que já está no ponto lá. Beleza? Eu sempre me dediquei a fazer algo voltado para a igreja, naquilo que eu sei fazer, que é construir. Então, eu sempre trabalhei como voluntário, em missões, em diversos lugares do Brasil. Eu já trabalhei em Rio de Janeiro, igrejas aqui em São Paulo, Espírito Santo, etc. Mas aqui foi um caso muito que marcou para mim, sabe? Marcou. Foi quando o Kelvin, meu filho, estava cursando teologia, e daí ele veio fazer aqui a prática pastoral. E eu vim com ele um belo sábado. Chegando aqui, eu vi aquela igreja, assim, sabe, ali no início. E o chão aqui era ainda naquele concreto grosso. Nós não tínhamos o tanque batismal, não tinha sala pastoral, não tinha salinha das crianças. Para ser honesto para você, não tinha muitas condições de reunir, assim, de forma decente, de forma confortável para os irmãozinhos, né? Então, quando eu percebi aquilo dali, eu perguntei para o nosso irmão Júlio, que é o líder dessa igreja, perguntei para ele, irmão Júlio, o que está faltando para que a gente possa melhorar esse ambiente aqui, para adorar o nosso Deus, né? A minha resposta a ele foi, olha, o senhor veio no lugar certo, o Espírito Santo trouxe o senhor no lugar certo, porque nós acabamos de ganhar uma grande quantidade de porcelanato. daí ele falou assim, ó, então está tudo certo, irmão. Então, eu vim no lugar certo mesmo. Então, o Espírito Santo me mandou no lugar certo mesmo. E daí, então, a gente combinamos um dia e daí, após combinarmos esse dia, ele, então, começou a colocar o porcelanato no chão da nossa igreja. Então, eu vou abrir aqui, vou abrir aqui e vou lavar meu rosto aqui, porque o calor está... está intenso. Nem parece que é São Paulo. O trabalho de Ademir é braçal e para executar a obra, ele tem ajudantes. Foram meses dedicados para transformar uma igreja de chão de terra batida e paredes de tijolos sem reboco na estrutura que está hoje. Voluntariamente, Ademir desprendeu muito tempo e a força do próprio trabalho, que precisava continuar, só que agora, devidamente contratado e remunerado para o serviço. Quando nós terminamos, praticamente terminamos, a parte interna, que como você já viu aqui, faltam alguns detalhes, então aí, fica mais difícil porque a parte externa agora, ela envolve uma estrutura. Nós temos os muros a fazer, nós temos as escolinhas lá, nós temos a fachada, isso requer uma mão de obra maior, um valor maior de investimento. E então, o irmão Júlio, novamente, me falou assim, irmão, e agora? Como que a gente faz para continuar? Porque agora, os irmãos estão empolgados. Antes, nós tínhamos um número bem pequeno de irmãos, agora o número cresceu, nós já conseguimos aqui montar um clube desbravador, então, está bem agradável. Então, agora a gente se empolgou e não queremos mais parar. Eu falei, ótimo, isso é muito bom e eu estou disponível. Ele falou, você pode fazer um orçamento de quanto fica de material e mão de obra e tal? Daí, eu falei sim. A igreja está localizada em um bairro carente de Mojiguassu, o IP Amarelo, e conta com doações voluntárias para que o serviço de Ademir seja feito e a igreja cresça. Ou seja, mais do que nunca, a comunidade de fé precisa estar unida para ajudar uns aos outros. O pessoal das igrejas por onde eu tenho passado, até mesmo na região que eu trabalho, tem reconhecido o meu trabalho que tem sido graças ao bom Deus e, lógico, o nosso cuidado, o carinho pelo fazer, reconhecido uma qualidade suficiente para que eles pudessem então estar me contratando para fazer esse trabalho. E esse daqui, Renata, não é só um trabalho. Eu tenho diversos. Nesse exato momento, eu estou concluindo outros trabalhos ali na região de Campinas, em algumas igrejas. Antes da gente buscar mão de obra e profissionais lá fora, vamos buscar dentro da nossa igreja, dentro da Casa de Deus. Porque da mesma forma que nós estamos sendo abençoados, nós também podemos abençoar os nossos irmãos também que trabalham na área civil, em todas as áreas que a igreja precisar. Conversei com Juliano Speyer, autor do livro Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. Para o pesquisador, igreja também é polo de empreendedorismo. No caso das igrejas, principalmente evangélicas, isso vem acentuado também por uma visão que é muito diferente em relação ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro é uma parte importante de como que essas pessoas podem se manter saudáveis. Acho que, na verdade, essa é uma diferença importante da visão católica, que vê o dinheiro como pecado, da visão protestante, que vê o dinheiro como um elemento importante para que as pessoas tenham vidas saudáveis, em todos os elementos do que saudável possa querer dizer. E é importante, Renata, a gente levar em consideração de quem que a gente está falando. Então, em geral, essa visão estereotipada sobre o evangélico, imagina que o evangélico geralmente ocupa esse lugar do evangélico milionário, geralmente o pastor que é dono da igreja. E o que a gente tem de informação muito clara é que o cristianismo evangélico no Brasil é um fenômeno popular. Eu, antes de entrar na área da construção, eu trabalhava na lavoura, lá no interior do Espírito Santo, onde mora hoje toda a minha família. E aí, assim que eu me casei, eu recebi um convite de um primo da minha esposa, que atualmente, naquela época, morava no Rio de Janeiro, inclusive até hoje. E ele era construtor, ele tinha uma empreiteira, e ele me convidou. Poxa, você não quer vir trabalhar comigo? Eu sei de você e tal. O dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada de muitas formas. Uma delas é fazer com que as pessoas tenham condições de ter assistência médica de melhor qualidade, ou mandar os seus filhos para experiências importantes para a formação acadêmica deles. Através desse trabalho, eu consegui formar, basicamente, a minha família, que ainda tem menores. Mas o Kelvin, por exemplo, formou em dois cursos, ali na Universidade do Naspe, Giro Coelho. Ele formou ali em teologia, em jornalismo. E o outro mais novo, do Kelvin, tem 20 anos, também está no mesmo caminho. E estou ali, graças a Deus, vivendo bem na comunidade. Deus tem nos abençoado. A gente tem sido uma bênção para as pessoas e eu também tenho recebido essa bênção de muitas pessoas que têm também colaborado, contribuído para que esse trabalho possa ser cada vez melhor executado. Multiplicar o empreendedorismo dentro das igrejas adventistas faz parte da missão da fé. Em Florianópolis, Santa Catarina, foi criado um departamento exclusivo para desenvolver iniciativas com os empreendedores da região. O pastor Alexi, líder desse ministério, fala de uma delas. Temos agora também um projeto de treinar, capacitar, mentorear pequenos empreendedores. Então, grandes empreendedores, empreendedores já de carreira, com know-how, que já têm experiência no mercado, eles acabam ajudando os menores que estão começando. Então, com isso, criamos um programa de mentoreamento que está sendo um sucesso. O primeiro passo é ensinar importação. Esse foi o primeiro módulo. Vamos ensinar a venda pela internet, gerenciamento de escritório, mercado imobiliário. E trazendo essas ações para o grupo de empreendedores, a gente vê que é um compromisso maior deles com a missão. Pastor, mas a gente entende que empreendedores, se eles já atuam nessas áreas que você citou, são pessoas que tem ali, já conhecem, já dominam. Então, por que houve essa necessidade de focar nesses temas que você falou agora para mim? Na verdade, nós temos empreendedores que dominam a área e existem microempreendedores ou aqueles que estão iniciando sua carreira, jovens universitários, que estão entrando no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Os mais experientes vão mentorear os menos experientes. Nós temos casos aqui de empreendedores menores que estão com problemas no fluxo de caixa, gerenciamento da sua equipe, que não têm uma contabilidade que é correta, que precisam de uma ajuda para que a empresa possa desenvolver e crescer. Então, é que entram os grandes empreendedores ajudando os menores e assim, nessa cadeia, a gente vai gerando uma afinidade entre eles. Assim como Juliano, Rafael também pesquisa o movimento de empreendedorismo evangélico no Brasil e pontua como as comunidades de fé podem apoiar seus empreendedores. Mas essa oferta de cursos que a gente vê em várias igrejas de diferentes denominações, que já são oferecidos, cursos de finanças, de como organizar finanças, cursos profissionalizantes que algumas igrejas oferecem ou patrocinam o irmão e também algo que já acontece, que é meio que um hub de negócios. Então, eu sei o irmão, a irmã que é costureira, eu já tenho o contato dela. Esse buscar caminhos próprios para se realizar financeiramente faz parte da maneira de estar no mundo do evangélico. Quando Deus fala para Abraão, eu acho que em Gênesis 12, fala, ser tu uma bênção. Então, se você prosperar, que você seja uma porta para outras pessoas prosperarem também. É inexplicável e indescritível a gratidão que eu tenho pelo que Deus tem feito na minha vida. Que bom ver como a ferpa e a igreja atuam juntas para promover o crescimento dos empreendedores e como eles conseguem usar isso para compartilhar o que acreditam com os demais. Então, por hoje é só. Gostou do programa? Aproveita e vai lá no nosso canal do YouTube e conta para a gente se você também é um empreendedor adventista apoiado pela igreja. Semana que vem, eu volto com mais histórias incríveis de empreendedores que usam seus negócios para criar uma influência que leve mais pessoas para o reino de Deus. Até mais!